As 17 cidades que pertencem a 5ª Cricição da 12ª Ciretran em Presidente Dutra estão agora sobre nova direção. Os comandos das ações de trânsito da região agora ficam por conta da jovem Ruta Salles, que após treinamento na capital, assume a Ciretran de Presidente Dutra. Graças a Deus eu não caí aqui de paraquedas, eu passei por um treinamento em São Luís, onde eu tive realmente uma base muito boa e como eu sempre falei, e por minha mãe ser comandante, hoje está comandante, mas é a inspetora da Polícia Municipal daqui, então eu sempre tive contato com o trânsito, não é algo assim tão novo e tão diferente para mim. E com relação ao desafio de gerir essa parte de trânsito de 17 cidades. As atividades do órgão, desde a reabertura, estão sendo realizadas por agendamento. Os nossos atendimentos estão sendo feitos por agendamento, existe o agendamento no site do Detran Maranhão, que é onde eu peço que de fato a população faça, porque lá fica até mais fácil para a população mesmo, é muito simples. Você abre o site Detran Maranhão, lá tem agendamento. Você clica em agendamento, coloca o tipo de serviço que você quer, agenda o dia e o horário e finaliza, é bem simples. Mas, na pior das hipóteses, se você não conseguiu por lá, você pode estar entrando em contato com a gente pelo agendamento, pelo WhatsApp. Se também não conseguiu pelo WhatsApp, pode estar falando no nosso Instagram. Por isso, eu volto a atenção para nos seguir nas redes sociais, porque lá também a gente consegue dar um suporte. Outra detalhe, vai trabalhar para realizar uma administração voltada para humanização e ações, que também envolverão empresas e educação para o trânsito. Nesse período mesmo, a gente já está tentando fazer um trabalho humanizado, porque o que é o trabalho humanizado? Não necessariamente é o contato físico, mas é você tratar bem o usuário, é você escutar a demanda do usuário, porque as pessoas vêm aqui para o Detran, elas vêm esperando, além do serviço, também um bom atendimento. Então, a gente está focando nessa questão do bom atendimento, do bom relacionamento entre as partes, tanto o usuário quanto o servidor. E isso é algo que a gente já vem trabalhando desde o primeiro dia, quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que eu falei com os nossos servidores. Desde o início da pandemia, a 12ª Siretran vem adotando medidas de segurança para a proteção dos funcionários em relação à Covid-19. Distanciamento social, uso de tótens de álcool gel e até um acrílico foi usado para separar os servidores dos usuários do Siretran. Lembrando que alguns serviços podem ser feitos diretamente no site, como a emissão de taxas, o pagamento de DPVAT e também do IPVA. Não necessariamente o usuário tem que vir até o órgão. Nós estamos adotando todas as medidas cabíveis, inclusive colocamos cabines de acrílico no atendimento, para que o nosso servidor não tenha o contato físico direto com o usuário, protegendo tanto o nosso servidor quanto o usuário que recebeu os serviços da Siretran. Ontem recebemos do Detran Maranhão São Luís, recebemos jalecos para todos os vistoriadores. Para que esses jalecos? Para proteger tanto a roupa deles, por aqui, eles não tenham... Porque acaba que eles têm muito mais contato com o usuário, porque eles entram no carro do usuário para poder fazer a vistoria. Acaba tendo aquele contato mais próximo. E estamos todos usando máscara, máscaras fornecidas também pela Siretran. Estamos com álcool em gel em todos os locais de atendimento, em todos os locais internos também. A questão do horário de almoço é flexibilizado, os horários não vai mais de três pessoas almoçar no mesmo horário, embora o nosso refeitório seja bastante grande. Mas a gente tem todo esse cuidado. Hoje, a circuncrição do presidente Dutra é uma das dez que mais emitiram CRVs do Maranhão entre os meses de janeiro e julho. A tendência com reabertura das atividades é que esses números aumentem. Sim, nós estamos no top 10 das Siretran que mais emitiram os documentos. E a tendência, de fato, é aumentar. Ontem mesmo foi emitido na base de um incêndio e pouco, tipo diário. Então, é uma demanda bastante grande e que a tendência é permanecer dessa forma. Inclusive, eu vou te dar em primeira mão que o nosso prazo antes para a entrega de documento era cinco dias úteis. Agora, a gente está reduzindo para três dias corridos. Mas três dias como? Três dias se você não tiver nenhuma pendência no seu processo e três dias após o recebimento da placa. Então, que fique muito claro. Agora, você vai receber o seu documento com três dias. Mais três dias se você não tiver tendência e se você já tiver recebido a placa.